Reaberta a sessão, passamos ao horário destinado aos partidos políticos. Primeiro horário de hoje pertence ao bloco PP-PSB, tempo de 7 minutos e 30 segundos. Próximo horário pertence ao bloco PSD-PSC, tempo de 9 minutos. Próximo horário pertence ao PT, pelo tempo de 6 minutos, fará uso da palavra a deputada Luciane Carbinati. Boa tarde, presidente. Quero cumprimentá-lo e cumprimentar a todos os colegas deputados, deputadas, servidores da Assembleia e, de modo especial, a população que acompanha o nosso trabalho pelos canais da LESC. Meu assunto de hoje já estava superado em nosso país e é muito, muito triste que no dia 20 de abril de 2021 nós sejamos obrigados a vivenciar esse retrocesso. Estou falando do básico do básico, daquilo que não poderia faltar de modo qualquer, de modo algum a qualquer ser humano. Estou falando de comida, exatamente isso, de comida. Pela primeira vez em 17 anos, mais da metade da população brasileira não tem certeza se haverá comida suficiente em casa no dia seguinte. Precisou diminuir a qualidade e a quantidade do consumo de alimentos ou até passou fome. De acordo com pesquisa divulgada pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a rede Pensan, 116 milhões e 800 mil pessoas estão em situação de insegurança alimentar no país. A fome havia sido superada em 2013 pelo Brasil, quando a Organização das Nações Unidas retirou o país do mapa da fome, graças à política nacional de segurança alimentar implementada em 2013 pelo presidente Lula. Após o golpe que tirou a presidenta Dilma Rousseff da presidência da República, a falta de alimentos voltou a assolar a população, situação que se agrava com o descaso do governo Bolsonaro no enfrentamento à pandemia com políticas neoliberais e o fim do auxílio emergencial dos 600 reais. Por isso, diante desse cenário doloroso e revoltante, a campanha PT Solidário lançou uma mobilização para arrecadar alimentos em todos os estados do país. A ação é permanente e já na primeira leva de doações, no último sábado, arrecadou 100 toneladas de alimentos. Nós estamos mobilizados de norte a sul, de leste a oeste do nosso país e eu quero aqui reforçar o apelo aos companheiros e companheiras de Santa Catarina. Organizem as arrecadações nos seus municípios, instalem postos de coleta, mapeiem quem está mais precisando dessas doações. É extremamente importante que a militância de Santa Catarina se engaje nessa ação para arrecadar alimentos e abastecer os lares onde falta o básico da sobrevivência humana. Quero destacar aqui que os CRAS, os Centros Regionais de Assistência Social, são parceiros do ponto de vista desse mapa da necessidade dos benefícios eventuais. Assim como destacou a presidenta Gleisi, nossa luta política é por trabalho, emprego, renda. Mas diante do desastre que assola o Brasil com Bolsonaro, estaremos integrados na grande rede de solidariedade nacional para ajudar o povo a atravessar essa crise. Porque quem tem fome não pode esperar. A mobilização pela coleta de alimentos é uma ação complementar da luta do Partido dos Trabalhadores. Pela retomada do auxílio emergencial de 600 reais e por empregos. A propósito, hoje é o dia nacional de mobilização por comida no prato e vacina no braço. Porque são dois direitos do povo brasileiro que não podem continuar sonegados por esse desgoverno. Vamos atravessar esse momento difícil com muita generosidade para vencer o ódio que se instalou infelizmente em nosso país. Com muita solidariedade no coração e mente para vencer todos os ataques e retrocessos. Presidente Lula, durante as doações do PT Solidário, foi muito preciso na sua colocação. É muito triste que os brasileiros estejam passando fome, porque não falta produção. O que falta é prioridade e gestão. E não tem exemplo melhor que isso do que esse que trago agora. Santa Catarina tem 134 municípios no mapa da insegurança alimentar e nutricional. Onde famílias estão passando fome hoje em Santa Catarina. Em junho do ano passado, o governo estadual anunciou a destinação de 4,5 milhões por meio do programa de aquisição de alimentos. Programa criado pelo nosso presidente Lula, para tentar resolver dois problemas de uma só vez. Comprar comida do pequeno produtor e entregar os que mais necessitam. Mas às vésperas de encerrar o prazo para usar o recurso de 4,5 milhões, 3,7 milhões do recurso do programa ainda não foi utilizado. Principal motivo alegado pelos produtores para o fracasso do PAA é a exigência da nota fiscal eletrônica. Que além de facultativa para operações dentro de Santa Catarina, exige uma série de recursos como tecnologia, que os pequenos agricultores, indígenas e quilombolas não têm, ainda mais em plena pandemia. O Conselho de Segurança Alimentar de Santa Catarina está reivindicando que o prazo para aplicar os recursos seja esticado e que a Secretaria de Estado da Fazenda reveja a exigência da nota fiscal eletrônica para que esse programa tão necessário realmente dê certo aqui no Estado. Afinal, as duas coisas não faltam. Produtores precisando vender e pessoas com fome precisando comer. Obrigada, presidente. Próximo horário pertence ao PP, PSD, PSB. Tempo de 7 minutos e 30 segundos. Fará uso da palavra o deputado Silvio Drevec. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. O que me traz à tribuna no dia de hoje é, lamentavelmente, uma nota triste. Mais uma vítima para o Covid-19. Tantas e tantas pessoas que já foram e que nós lamentamos pelos seus familiares, pelos amigos. E não foi diferente com o nosso jovem progressista de Campos Novos, o presidente da Câmara de Vereadores, o nosso querido Adavilson Teles, mais conhecido como Mancha. Infelizmente, deputado Valdir Cubalquini, não conseguiu superar essa batalha, perdeu para o Covid-19. Uma pessoa que tinha um espírito de liderança, combativo, questionador, mas deu uma grande contribuição, não só para Campos Novos, mas também para todos nós catarinenses. Ainda promissor na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida política, de vários mandatos de vereador e atual presidente da Câmara, mas, lamentavelmente, perdemos, deputado João Amin, o nosso companheiro, amigo, Adavilson Teles, mais conhecido como Mancha. Fazendo esse registro, demonstra o quê? que, infelizmente, não há mais grupo de riscos. Ou seja, o Covid vem para as pessoas jovens, para as pessoas com mais idade, para idosos, e, infelizmente, não tem dado trégua para ninguém. Os mecanismos de proteção continuam. Ou seja, é mais uma prova de que nós precisamos tomar as precauções sanitárias que são indispensáveis para nos protegermos, a nós e com quem nós convivemos. ou seja, usar máscara, lavar as mãos, álcool gel, evitar as aglomerações que, infelizmente, têm ocorrido com frequência e nós não podemos simplesmente dar esta incumbência exclusiva ao governador, à governadora, aos prefeitos, aos vereadores, às autoridades de um modo geral. As leis, os decretos estão aí para nós cumprirmos. Se cada um de nós, se cada cidadão não cumprir o que determina os padrões sanitários para a prevenção, para a precaução, não vai resolver a crítica aos governantes. Obviamente que nós, lideranças, deputados, vereadores, prefeitos, governadores, temos a incumbência de dar o bom exemplo. Mas é preciso que parte da população também compreenda que estas aglomerações, esse desrespeito ao que está determinado como cientificamente comprovado que é necessário mesmo tendo a vacina que já se iniciou, mas que nós temos que entender e compreender que a vacina é o instrumento para nos proteger. No entanto, todos nós sabemos que ela ainda vai levar muito tempo para imunizar a população. Não é porque não se queira vacinar, é que o mundo todo está passando por esta crise, por esta pandemia e não há produção suficiente para imunizarmos a população em um curto espaço de tempo. Portanto, a vacina é indispensável, todos nós devemos nos vacinar, incentivar, buscar as informações e todos os dias nós temos informação através da imprensa, através das autoridades, sejam elas municipais, estaduais, para tomarmos a vacina. Mas, ao mesmo tempo, não podemos esquecer de continuarmos nos prevenindo, nos precavindo, não a si mesmo, mas, além de si, outras pessoas com quem nós convivemos ou que temos contatos para nos proteger desse maléfico COVID-19 que está, no mundo todo, trazendo a infelicidade para muitas famílias, para muitas pessoas e que é um processo doloroso para todos nós. Por isso, senhor presidente, quero aqui render nossas homenagens ao nosso presidente da Câmara, que foi lá em Campos Novos, o Adá Wilson, que Deus o receba no seu lugar merecido e, ao mesmo tempo, que Deus conforte os seus familiares, os seus amigos, os seus parentes e todos aqueles com quem o Adá Wilson conviveu e que não tem palavras de qualquer um de nós para confortar. É quem acredita em Deus é que poderá se confortar porque é um processo natural da vida, mesmo que seja por uma situação de pandemia, como foi o caso dele, do COVID-19. Obrigado, senhor presidente. O próximo horário pertence ao MDB, tempo de 15 minutos. Senhor presidente, fará uso da palavra o deputado Waldir Cobalcini. Questão de ordem. Eu queria propor aos colegas que a gente possa fazer um minuto de silêncio pela morte do Mancha, já que, como disse o deputado Silvio, é uma perda muito grande por uma liderança de apenas 40 anos e que foi vítima desse mal, senhor presidente. Defio o requerimento de vossa excelência. Um minuto de silêncio. e um minuto de silêncio. E aí a gente pode fazer um minuto de silêncio. o que você está fazendo é uma perda e a gente pode fazer e a gente pode fazer um minuto de silêncio. Agora sim, com a palavra o deputado Valdir Kobolkini. Senhor presidente, deputado Mauro de Nadal, senhoras deputadas, senhores deputados, desejo, deputado Silvio, abordar um tema extremamente relevante para o país, que é uma consulta pública coordenada pelo Ministério de Infraestrutura e Mobilidade Nacional, com prazo de 30 de abril, para ouvir a sociedade brasileira em relação ao Plano Nacional de Logística, o PNL, que vai nortear os investimentos em infraestrutura no Brasil nos próximos 15 anos. Me parece que é uma grande oportunidade para que Santa Catarina apresente até o dia 30 apresenta os investimentos necessários para alavancar o nosso desenvolvimento nas principais infraestruturas. Nós não podemos perder essa oportunidade, sob pena, de continuarmos amargando a escassez de investimentos e não apenas no setor rodoviário, que ainda é um país que prioriza esse modal rodoviário, mas Santa Catarina recebe migalhas se estabelecer como parâmetro que envia para Brasília. O retorno ao nosso Estado não permite sequer a conclusão da 470, a conclusão da 280 e a 163 lá no extremo oeste, deputado Mauro, a sua restauração, não é nem ampliação, restauração mesmo. daqui a 15 anos, se nós não pensarmos já, agora, como estará a BR-101, especialmente Florianópolis, a divisa com o Paraná, ou Palhoça, a divisa com o Paraná, já que a duplicação Sul ainda, acredito, embora o crescimento, e assim nós esperamos, o crescimento da região Sul, mas eu diria que ainda tem um prazo maior o Sul de Santa Catarina em relação ao Norte, que ela já chega hoje à beira do colapso, e então, nós não podemos perder esta oportunidade para tratarmos no Norte de 15 anos, da 101, da 282, que corta Santa Catarina, da ponte, até a divisa com a Argentina, e em muitos trechos, nós precisamos projetar agora a duplicação de alguns trechos, a construção de terceiras faixas em outros trechos, porque esta é a rodovia, embora se fale muito da 470, mas esta é a rodovia que acumula mais mortes no nosso Estado. eu viajo todas as semanas por ela e dificilmente não se encontra algum acidente grave ao longo dessa rodovia. Enfim, a 470, não for a decisão da da Assembleia, através de projeto enviado pelo Executivo de alocar recursos para a sua conclusão, não teríamos um cronograma que nos permitisse ter a certeza de quando ela estaria ou estará concluída. 280, da mesma forma, a 153 e a transbrasiliana, poderia também falar dos projetos ferroviários, a trans litorânea que integra os portos de Santa Catarina, desde Imbituba, Itajaí, de Navegantes, de São Francisco e de Itapuá, sem dúvida que é uma obra importante que vai interligar com a leste e oeste que é a ferrovia do frango e ainda a norte-sul que pouco se fala dela, mas para que o oeste de Santa Catarina possa continuar sendo o maior polo da agroindústria, um dos maiores do mundo, é necessário que os insumos, especialmente derivados dos grãos, do milho e da soja, possam chegar ao nosso oeste com custos mais competitivos. Então, nós precisamos ir muito dessa ferrovia sob pena da ameaça deste modelo econômico que é uma das principais alavancas do nosso Estado. Os portos Santa Catarina com cinco portos é o Estado brasileiro que tem mais portos, mas cujos investimentos são muito modestos, para ser generoso, porque já há muito tempo que não se investe recurso público nos nossos portos. Talvez o último deles tenha sido a bacia de evolução do porto de Itajaí, que também atendeu o porto de navegantes. Esse potencial que nós temos dos portos que pode atender outros Estados e já atende, mas pode atender ainda mais dependendo da expansão de capacidade desses nossos portos e também dos investimentos no acesso desses portos, seja a partir da rodovia da BR-101 ou antes nas rodovias que dão acesso a 101 e mesmo nas rodovias estaduais. Falo também da infraestrutura aeroportuária dos nossos aeroportos regionais, se nós não tivéssemos privatizado o aeroporto Ercílio Luz, com certeza estávamos ainda convivendo com um dos piores aeroportos do Brasil. Então, é necessário que a região sul de Santa Catarina seja olhada com atenção para que pelo menos um aeroporto estratégico do sul de Santa Catarina receba por parte da nação investimentos importantes para suportar o crescimento de toda a região nos próximos 15 anos. Falo também de Chapecó, de Joinville, de Caçador, de Correia Pinto, aeroportos que, ao receberem investimentos, assim, há exemplos de outros já existentes, mas que precisam de aporte para a sua expansão, que são estratégicos para cada uma das regiões onde eles estão instalados. Por isso, esta Casa, faço essa observação, porque nós não podemos silenciar num momento tão estratégico para o futuro do nosso Estado. Seria uma omissão imperdoável se Santa Catarina não encaminhasse ao Ministério de Infraestrutura, em data do dia 30 de abril, as suas sugestões e também fazer referência aos nossos deputados federais e senadores. Penso que devamos à Assembleia encaminhar uma lista de sugestões tanto para o Fórum Parlamentar em Brasília quanto para o Ministério de Infraestrutura. Essa discriminação que temos sofrido já há muitos e muitos anos, não podemos aceitar que continuemos assim nos próximos 15 anos, porque, na verdade, se não aproveitarmos esse momento, nós estaremos fora dos investimentos em infraestrutura, especialmente nesses quatro modais, até 2035. Então, senhor presidente, com a autoridade que tem de representar o poder legislativo, integrado por 40 deputados, quero trazer aqui esta sugestão para que sejamos lembrados e sejamos contemplados de forma estratégica e que possamos sonhar que, num futuro próximo, possamos parecer um pouco, deputados senhoras deputadas e senhores deputados, com outros estados da federação. Quando a gente transita pelo Paraná, quando a gente vai a São Paulo, a impressão que a gente tem, ou até mesmo no litoral gaúcho, a impressão que a gente tem que nós estamos num outro país. E Santa Catarina amarga esses míseros, esses parcos, recursos do retorno dos impostos que nós pagamos. Então, nós precisamos nos erguer, empunhar esta bandeira, não nos calar. Deputado Ricardo Alba, nessa hora que eu diria é vital para o nosso futuro. E o nosso futuro começa já. É preciso que a gente recupere os prejuízos que nós tivemos no passado e que a nossa classe política representada por esta casa, representada por nossos representantes no Congresso Nacional, de forma suprapartidária, porque esses investimentos não têm partido, esses investimentos têm as cores da bandeira do nosso Estado. Por isso, chamar atenção para esse momento estratégico para o futuro. Pois não, está concluindo o meu tempo, mas com cedo. 30 segundos então para concluir, deputado Vicente. Senhoras e senhores deputados, especialmente o deputado Valdir Cobalquini, essa história vem de longe, meu amigo Valdir Cobalquini. Santa Catarina é penalizada pelo número de parlamentares, no caso deputados federais, em relação a outros Estados. E só para ter uma ideia, o nosso per capita da saúde, depois de muito tempo, ele foi reajustado no último ano do governo de Michel Temer. Sabe, é algo de chamar atenção realmente. Para concluir, senhor presidente. Mais 30 segundos, deputado. Obrigado, senhor presidente. O per capita na saúde, ou seja, por pessoa quando se dá para a saúde, ele foi parcialmente reajustado no último ano do governo Temer. Mas nós realmente padecemos de uma representatividade não de pessoas, mas maior em número para que a gente faça valer os nossos direitos. Era isso aí. Obrigado, parabéns, Cobalquini. Próximo horário pertence ao bloco PSL-PL, pelo tempo de 15 minutos. Próximo horário pertence ao bloco PDT, PSDB e Republicanos. Tempo de 7 minutos e 30 segundos. Doutor Vicente, vossa excelência, quer fazer uso do horário do PSDB? Consulto bloco PSD, PSC, se alguém deseja fazer uso do horário. Não, havendo esta presidência, suspende a presente sessão até as 16 horas para que possamos retornar com a ordem do dia. Está suspensa a presente sessão. O que é isso? Obrigado.